A UFV recebeu diversas empresas para a segunda-feira de carreiras. O evento realizado no Centro de Vivência teve como objetivo principal mostrar aos estudantes que estão se formando algumas empresas do mercado que buscam por novos talentos. Para isso, as empresas oferecem palestras e mantêm contato com os estudantes através de seus estandes. A ideia inicial da feira de carreiras é aproximar os estudantes de empresas onde eles poderão trabalhar no futuro. A feira de carreiras surgiu ano passado, em 2014, com as Empresas Júnior dos Centro e Centro Agrárias, que a gente reuniu e viu a necessidade de ter as empresas mais próximas da universidade. Algumas dessas empresas aproveitaram para estabelecer contatos com os estudantes e possíveis candidatos a vagas de emprego. São profissionais que trazem bagagem e a gente sabe que o mercado hoje está procurando esses profissionais, então o evento nos proporciona essa liberdade de vir aqui dentro da universidade e buscar esses profissionais. Então a gente está aqui para divulgar mais ainda a marca da empresa junto aos futuros profissionais do setor e também por procurar, a gente tem o nosso programa de treinis, então para poder estar fazendo esse contato e já para o próximo evento, a próxima seleção já ter contato com os futuros formandos. Mas a feira de carreiras não é só para aqueles que almejam um emprego, tem também muita oportunidade para quem pretende abrir o próprio negócio. O SEBRAE trabalha com diversos públicos, desde micro e pequena empresa, empresa de pequeno porte, empresários, empreendedores e potenciais empresários. Então a gente está em uma instituição de referência, que é o FV, com potenciais empresários que podem e que em algum momento poderão e deverão ter seu próprio negócio. Quem passou pelo centro de vivência para visitar a feira ou acompanhar as palestras gostou do que viu. Eu estou no penúltimo semestre, então eu vi que é uma oportunidade de entrar em contato, conhecer empresas e ver o que eu posso fazer para tentar inserir assim que eu formar no mercado de trabalho, que é onde eu pretendo estar em indústria. Minha maior motivação é que agora estou formando, eu preciso achar algum lugar para ir, aí ver como é que está o mercado de trabalho, qual que são as opções e realmente definir o que eu quero seguir como futuro profissional. Música 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 Música